No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas coisas novas aqui do meu closet e tem participação especial. Olha só que linda que ela fica. E aí eu paguei R$119,90 e ela achou esse aqui por R$59,90. Eu gosto de colocar um tênis, ó, pra dar uma quebrada. E agora nós estamos aqui um par de rasos, né? Acho que R$159,00. E era R$299,00, sabe? Então valeu muito a pena. Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, separei as coisas novas aqui. Vocês já tiram o provador, ficaram, né, com curiosidade pra saber se eu tinha... Será que eu trouxe o blazer verde? Será que eu não trouxe? Então, hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas tem uma participação especial. É quem? Nada mais, nada menos que a mãe. A funcionária, entendeu? Que fez umas comprinhas comigo também aquele dia, né, mãe? Sim. Não resistiu. Não. E aí nós já estamos aqui, ó, vestidas, porque a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, nós já vamos começar aqui mostrando o que a gente comprou primeiro. Vem aqui, mãe, de pertinho. Eu levei pro provador esse cardigan, né? E aí eu experimentei, assim, fechado. E a gente amou. Aí eu acabei pegando esse vermelho aqui. Deixa eu mostrar de perto pra vocês verem. Ele tem, gente, umas... Como que fala isso, mãe? Tipo o lurex, né? Que tem uns brilhinhos, assim. E aí, esse aqui eu paguei R$119,90. Aí a minha mãe... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A minha mãe é muito boa de promoção, né, mãe? Sou. Muito boa. Adoro promoção. E toda vez que a gente sai, tem até uma tia. A minha... Alô, tia Cláudia. Beijo. Oi. A minha tia sempre fala assim, poxa, a sua mãe sempre acha as coisas que a gente não acha. Quando a gente vai pra São Paulo, né? Exatamente. A gente faz a festa lá na Renner, na Réa Choula. Na verdade, ela faz mais a festa. E aí eu paguei R$119,90. E ela achou esse aqui por... R$59,90. R$59,90. E aí, esse aqui, ele é meio transparente, né, mãe? É, ele é transparente, ó. E aí... Aham, é bem isso mesmo. E aí ela colocou uma outra blusa por baixo. Mas dá pra usar, tipo, aquelas blusas de alcinha, sabe? Pra você usar por baixo. Aí fica bem... É, legal também. E aí, é quase igual, na verdade, né, mãe? É, só não tem os brilhinhos de luz, né? Aham. E ele tava também, né? R$119,90. 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 E aí ela tava... Ela foi, passou, passar... Ah, uma coisa que sempre acontece com ela também. Quando vai passar no caixa. Exatamente. Vai passar no caixa, tem o quê? Mais desconto. Tem sempre mais desconto. Sempre mais desconto. Tem que colar nela. Tem que colar nela pra fazer compra. A gente nem gosta de mais desconto. É, e aí tava por R$59,90. A gente colocou aqui junto com essas calças, mas que já eram nossas, né? Essa aqui é minha da Rachuelo e essa sua era da Renner. É isso. Que ela comprou, adivinha? Lá em São Paulo. Com? Desconto. Acho que saiu essa calça de R$59,00. R$50,00, acho que foi, né? É, acho que foi R$50,00 essa calça. Eu queria pra mim, só que daí tinha ficado grande pra mim e ela falou, passa aqui pro provador. É. A gente sempre faz isso. Aham. Faz o provador junto, que não serve pra ela, passa pro lado de cá. Aí sai. E aí ela ficou, entendeu? E aí tem uma coisa também. Eu tô com o meu mule aqui de sempre. Mas a minha mãe está com um calçado novo. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí a gente foi na areia, ela foi gravar comigo e tava na promoção. Esse mocassim, olha que luxo esse mocassim, gente. Muito chique, né? Inclusive, eu até queria um pra mim, mas não tem mais o meu número. E esse aqui ele tava, acho que tava com os 50%, né? Eu acho que era 50%. Ele saiu R$139,90, mas ele era acho que R$270,00, sabe? Uma coisa assim. E é super coringa, né mãe? Olha lá pro espelho. Nossa, eu adorei, ó. Ficou ótimo no look dela. Olha só no look todo. Eu amei também. E aí, vocês gostaram? Segundo look. Vamos só de blusa. Ah, eu tenho o tênis pra mostrar também. Mas esse bode aqui eu escolhi na valiseira. Inclusive, eu mostrei pra vocês no vídeo de aniversário. Que eles me deram preto desse aqui, né mãe? E quando a gente foi gravar, a gente já tinha achado lindo, né? Sim. Você me ajudou a gravar. E aí eu acabei escolhendo o rosê. Vocês sabem que eu amo bode assim, né? Que é um bode de renda, só que ele é de manguinha. Então eu acho bem fácil de usar no dia a dia. Continuei com a mesma calça, né? Que eu acho que combina bastante. E a minha mãe está com uma blusa que ela comprou de o quê de novo? Tipo, na promoção. Na promoção. Mas vamos lá, minha mãe. Eu tenho certeza, porque ela compra tudo na promoção. Vem mais perto, mãe. Olha que linda essa camisa que ela comprou. Eu achei muito linda. O legal é que ela tem esse decote em V. Que ela não tem aquela... Como fala? Não tem. A gola. Aquela gola da camisa. E ela é de botões. E aqui ela é mais transparente só nas mangas, né mãe? Sim, só nas mangas. Aqui ela tem um forrinho. É, só nas mangas que não. E aí ela é de botão encapado também. Que eu achei bem bonito. Porque daí fica tudo preto, né? Achei bem... E o melhor é o preço, gente. Ah, quanto foi? Era R$99,90 e eu paguei R$39,90. R$39,90. Dá pra acreditar, gente? R$39,90 nessa camisa. E olha que lindo que ficou com aquela calça que ela já estava. Ficou lindo mesmo. Né? Ficou lindo. Arrasou. Arrasou na promoção. E aí, com esse look, gente, eu coloquei um tênis. Eu falei pra vocês, né? Que todo ano eu escolho um tênis branco. Porque é algo que eu gosto muito de usar. Mas ao mesmo tempo, quem mora aqui em Dourado sabe o quanto encarde. Então eu escolhi esse tênis aqui, que é todo em couro, ladarezo. Vou mostrar no meu look como que ficou. Eu gosto de colocar... Como esse bode é de renda. Tem um pouco de transparência, né? Porque ele é de uma marca de lingerie. Eu gosto de colocar um tênis, ó. Pra dar uma quebrada, sabe? No look e ficar mais casual. E agora nós temos aqui um par de vasos, né? Exatamente. Por quê? O que aconteceu? Eu peguei... Fui eu que peguei? Não, foi você, né? Não, foi eu que peguei, é. Ela pegou essa camisa pra experimentar enquanto eu tava gravando. Eu falei, hum, deixa eu provar essa camisa. Que eu achei muito bonita. Ela tava 139, não tava na promoção, né, mãe? Primeira coisa que não tava na promoção. Mas ela realmente é muito bonita. E aí o que aconteceu? Nós duas compramos igual. Porque a gente amou. Então ela tem os botões dourados. E aí ela tem isso aqui que dá pra você amarrar. Mas a gente já testou também que dá pra colocar por dentro da calça, né? Fica bom também por dentro da calça. É, só você desamarrar. Não aparece, só desamarrar. É, desamarra e coloca por dentro da calça que também dá pra usar desse jeito. E aí as duas compramos também uma calça preta. Essa daqui... Na verdade é a Camila que experimentou essa primeiro, né? É, essa daqui é a do provador. Essa aqui é a do provador. É a do provador. E essa daqui foi 139, né? Isso. E aí eu queria muito uma calça preta. E aí essa daqui não é igual, né? A dela é toda preta. Ela é toda preta. A bolsa dela é diferente. E a minha, não. A minha tem uns botões aqui, ó. Dourado. E aí tem esses dois zíperes aqui. Mas... Ah, tá. E a minha é diferente aqui do lado também, ó. Do lado ela tem um... Como que chama? É um cor ecológico deve ser, né? Por quê? Porque nós queríamos pra usar nesse inverno com bota, né? Ela por dentro pra ficar bem quentinho. Mas... Eu, inclusive, tô com uma bota nova que eu já vou mostrar pra vocês. E a minha mãe tá com um sapatinho novo. Outro sapatinho que ela pegou na liquidação da Arezzo. Na liquidação. Essa aqui foi em promoção. Ah, essa aqui também foi em promoção. E aí na promoção da Arezzo, minha mãe pegou esse escarpão aqui que eu achei bem lindo. Ele tem um saltinho. Vira de lado, mãe. Ó. Ele tem um saltinho bem... Eu acho que é saltinho Chanel que chama, que é fino, né? Mas é bem baixo. Aqui ele tem um elástico, mas não incomoda, né, mãe? Não, não incomoda. E ele tava quanto, você lembra? Cento e pouquinho também, né? Cento e vinte e nove, se eu não me engano. Cento e vinte e nove. Ele era duzentos e cinquenta e nove. E outra é uma coisa que ela vai usar muito, né? Eu falei pra ela. Uma coisa que no dia a dia ela vai usar demais. E aí, curtiu esse look? Eu adorei. Adorou, né, safada? E aí, pra combinar com o meu look, eu também aproveitei a promoção da Arezzo. Só que diferente da minha mãe, eu aproveitei um só. Foi um calçado só. E foi essa bota que vocês já viram no vídeo de looks reais da semana. Que é uma bota que tem um pouquinho de salto tratorado na frente. E ela é esse salto bloco, que eu gosto bastante. E ela é brilhosa, sabe? Dá pra ver, né? Que ela é meio invernizada, assim. Eu gostei bastante. O bico redondo. Eu vou usar bastante nesse inverno, eu tenho certeza, gente. E ela tava... Eu acho que ela era quatrocentos e pouco. E ela tava por duzentos e noventa e nove. E aí, como terceira peça... Como a minha mãe falou, como que você falou? São duas propostas diferentes, sabe? Duas propostas diferentes. A Camila vai estar apresentando o blazer, né? E eu tô com um cardigan que fica uma proposta diferente, né? Com a calça e com a camisa branca. A calça preta e a camisa branca. Então, pode pegar o meu post aqui que eu não vou mais gravar, entendeu? Olha lá. Mas olha só. Gente, eu amei. Ó, aquele blazer, né? Que todo mundo falou. Você ficou com o blazer. Fiquei, gente. Porque ele é muito lindo, né? Ele é alongado. Ele foi um valor mais caro. Vê aí, mãe. Acho que é duzentos e cinquenta e nove. Duzentos e cinquenta e nove. Duzentos e cinquenta e nove, noventa. Mas, blazer de alfaiataria, gente, ele é caro mesmo. Aqueles outros que estão ali atrás, eles foram caros também. Mas é uma coisa pra você ter pra vida, assim, né? Pro resto da vida. Então, eu gostei bastante, principalmente desses botões. Eu não tinha nenhum assim. E a minha mãe pegou esse cardigan que tava o quê? Na promoção. Na promoção. Tinha outros lá, só mudando a cor deles, né? Era noventa e nove reais. Esse aqui, com essa cor, e que eu achei, na hora, não achei muito boa, mas agora, vestindo, eu gostei bastante dele. Aham, ficou lindo, é? Cinquenta e nove, noventa. Cinquenta e nove, noventa. Não, e olha só, bem quentinho. Bem quentinho, bem gostoso. Alongado. Ela não tá, é o que eu falo pra vocês, uma das dificuldades dela é investir em coisas diferentes, né? É, exatamente. Porque ela acha que o quê? Que vai usar só se for preto, só se for esses tons, né? Beige, branco. Mas essa cor aqui já, eu não... Não compraria, né? Ela só comprou porque eu tava junto. Na verdade, eu falei, mãe, leva, você vai usar. Olha só que lindo que ficou, um ponto de cor, né? No look básico. Eu achei lindo também, arrasou. De bolsa, eu tenho uma bolsa pra mostrar pra vocês, que é a bolsa Kiara, que eu escolhi, né? Lá da Arezzo. Eu escolhi no mês passado, se eu não me engano, mas faz tempo que eu não gravo esses vídeos, né, gente? De coisas novas, porque eu não tenho coisas novas pra mostrar todo mês, né? Então eu escolhi essa bolsa aqui, que ela é toda em couro. E ela tem duas alças. Deixa eu pegar pra mostrar no espelho. Olha só que linda que ela fica. Já apareceu em looks reais aqui, eu já mostrei em vlog também. É uma bolsa que eu queria, né? Há muito tempo, uma bolsa vermelha. Como eu gosto muito do vermelho, vocês sabem, né? Que vermelho e rosa aqui, gente, eu uso assim como se fosse preto e branco. Então eu tinha certeza que eu ia usar muito. E realmente eu tô usando muito. Então ela tem essas duas, né? Dá pra você usar assim também. Como no ombro, né? Antigamente chamava de bolsa baguete, porque tá super em alta você usar a bolsa no ombro aqui. Inclusive eu até quero uma outra pra usar assim no ombro, que eu acho que fica super estiloso. Agora acabaram os looks da minha mãe, então eu vim mostrar pra vocês esse look aqui que eu escolhi. Acho que já faz uns dois meses, gente. Eu escolhi da loja Maria Sá. Faço provador, uma loja aqui de dourados, mas eles enviam também. E era um conjunto. Quando ele tá assim, parece até que é um macacão, né? Mas não é, ó. É uma calça bem de cintura alta e um cropped. E eu gostei que tem esse babado, sabe? Então o cropped fica um pouco mais longo. Dá pra jogar uma terceira peça também, né? Eu acho que fica bem legal. Eu combinei com esse sapato aqui, que eu mostrei no meu vídeo de presente de aniversário. Que foi o sapato que eu ganhei da Arezzo. Olha só como alonga. E tem esse que tá o nó, né? A tira no tornozeiro. Tem como você usar a da cor dele mesmo. Eu coloquei esse metalizado. E é isso, gente. Esse é o look aqui. Inclusive, se você não assistiu o meu vlog de aniversário, eu não coloquei nesse vídeo aqui. Todos os presentes que eu ganhei, tem look lá também. Estão lá no meu vlog de aniversário, tá? Eu vou deixar o link aqui, pra quem ainda não viu. E agora eu vou mostrar pra vocês dois pijamas, que foram as minhas escolhas lá na Valizer. Que estavam na promoção. Aprendi com a minha mãe, né mãe? Sim. Estavam na promoção. Então, resolvi ficar com ele, gente. Que é esse, nesse rosê. Ele é um cetim de seda. E aí eu peguei esse camisão. Eu peguei até no GG, pra poder ficar bem confortável, pra ficar em casa mesmo, tá? E aí eu tô até com o meu chinelinho aqui, que eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Eu devo ter mostrado? Esse chinelinho é da linha Home, da Arese. Ele é muito gostoso de ficar em casa. Até coloquei ele pra gravar junto. Esse pijama, gente, ele era... Acho que ele tava com 50 ou 60%. Ele saiu por cento e pouquinho. Acho que 159. Não, 139. Uma coisa assim. Ele era 299, sabe? Então valeu muito a pena. E da mesma linha eu peguei o de calça também. Vou mostrar agora pra vocês. Esse aqui, ele era trezentos e pouco. Acho que era 399. Ele tava por cento e setenta e nove. Então assim, né? Valeu muito a pena. E olha só que linda que é a calça. A calça não ficou curta. Milagre, né? Que a calça não ficou curta. Porque tudo fica curto em mim. E aí na parte de cima ele é uma... De alcinha. Uma blusa de alcinha. Gostei bastante. E esse foi o vídeo de coisas novas. Então, e aí, mãe? Gostou? Adorei. Adorou. Ficou toda... Não, e aí tá toda se achando. Que tá toda arrumada. Tá vendo, mãe? Como que faz diferença esse ritual de se arrumar? Muita mesmo. Vou começar a me arrumar assim agora. É, eu já falei pra ela que agora só entra aqui e arrumada. Mentira, gente. Mentira. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. E se inscreve no canal. Vem se juntar à nossa comunidade de mulheres aqui do YouTube. Grande beijo e até o próximo. Música Música Legenda Adriana Zanotto